obrigado negado, obrigado, estou muito feliz, amém, quero agradecer a sua família toda, eu tenho muito sorte de vida, muita saúde e muita felicidade, Deus é do Senhor, e livre-se todo o mal, toda a cara do inimigo livre a sua família toda, toda, obrigado, obrigado, por isso eu te agradecer, muito obrigado, estou muito feliz, muito feliz, né, seu Cláudio? Estou muito feliz, feliz, mas agora vem mais surpresa aí, amém, o senhor não está sabendo de nada, nem da minha visita o senhor não sabia, não, não sabia não, mas é assim mesmo, quando Deus faz as coisas ele surpreende, Deus faz, é para surpreender mesmo, então, é para todos ficarem admirados, mas a gente vai agora, pessoal, mostrar para ele aqui, né, algo que eu tenho certeza, que vai ajudar mais ainda o seu Cláudio, além do que ele já foi agora, vai melhorar aí a vida dele aí, digamos aí, 80, 90%, né, o que ele está passando, então, o que eu vou buscar agora, ali no carro, é uma surpresa, eu tenho certeza que, assim como eu fico feliz, eu tenho certeza que ele também vai ficar, tenho certeza, tenho certeza, está bom, Dona Eliane? Está bom, então vamos lá. Olha só, eu acho que isso aqui vai ajudar muito o senhor, viu, o senhor sabe o que é, oh glória, faz quanto tempo que o senhor não toma um banhozinho assim, um banho mesmo, debaixo do chuveiro, um banho, faz muito tempo que eu não tomo, um banho de banho mesmo, é, pronto, isso aqui vai ajudar o senhor, isso aqui é um assento, né, oh glória, o senhor poder fazer sua necessidade, oh glória, e tomar banho também, sem precisar molhar o colchão, viu, é, tu, oh glória, e tomar banho também, senhor, aqui é um, é um, faz um presente aqui, oh, usando o canal do senhor, aí é, né, Deus abençoe, papai, todo mundo, que eu, todo, todos, que fizeram, é, uma cadeira de banho, pronto, a gente sabe, ela não sai lá agora, hein, é, a cadeira, só definir, valeu, meu amigo, valeu, meu amigo, você tá ali, vai colocar a bolinha, aí não sai lá, ele na área, vai lá, olha, mais bolinha, vai lá, brincar, tá com meio de pressão, tá aspirando, foi, foi mesmo, só a bolinha, e aí, meu querido, olha, o senhor passear, 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 fazer a necessidade, em cima da cama, o senhor passear, aqui é só montar, então o pezinho é, é só encaixar aqui, viu, encaixa aqui, acho que tem que tirar isso aqui, primeiro, não, é assim mesmo, é assim mesmo, é só encaixar, ele deixa só encaixar, viu, tem as travazinhas na roda, viu, ou não, tem as travazinhas aqui embaixo, ó, tem uma trava, assim, encaixar lá no ferro, lá, tá errado, agora atrás, é, é esse mesmo, não, tá assim, é, isso, nada, né, vem, 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 aí, isso, aqui, não tem para de privada, não, é, 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 aí, aí, pessoal, aqui o seu, seu Cláudio vai ter, conforto, né, dele fazer a necessidade dele, ele pode chegar lá no, no banheiro, né, encaixa, vem de, de costa aqui, encaixa, o vaso sanitário fica aqui embaixo, né, e ele pode fazer a necessidade dele aqui tranquilo, tá certo, em cima do, porque ela já vem na altura certa de encaixar no vaso sanitário, viu, então isso aqui é para facilitar a vida do senhor e da esposa também, né, e aí o senhor pode se sentar aqui e tomar um banzinho, né, ela pode banhar o senhor sem precisar estar molhando o colchão, aí dá para a senhora lavar o cabelo inteiro, fazer tudo direitinho, né, passar o sabonete, e aí o senhor gostou da primeira surpresa? Gostei, adorei, adorei, muito feliz, muito obrigado, é isso aí, e obrigado, santa senhora, obrigado a todo mundo, ideia de todo mundo, obrigado a todos, abençoar todo mundo, mas calma aí, que não acabou ainda não, calma aí, só começou, não chore agora não, ainda tem mais ainda, quero dar felicidade, é, é muito, é muito, eu tenho mais uma surpresa para o senhor, eu tenho mais uma surpresa para o senhor, eu acho que vai ajudar muito, 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 o senhor disse que a sua cadeira de roda estava velhinha, né, estava desconfortável, pois é, os anjos do canal mandaram para o senhor também, viu, estou bem, estou muito agradecido, todo mundo, todo mundo, agradeço, todo mundo, é, a gente parte de rodazinha agora, vão me ajudar aqui, para o melhor de antes, olha rapaz, e é bonita, e é bonita, a cadeira que o senhor tem aí, ela não tinha o, o pé, não, o senhor não, agora o senhor tem uma completa, adorinha, adorinha, foi bem bonzinha, olha aí, essa daqui o senhor pode andar sozinho, sem precisar da esposa, oh benzo, bem molinho, bem macinho, olha, dá para vir para a rua, parece um carro e trau, olha aí, parece um carrinho novo, olha aí, olha aí, não precisa encher não, não, não precisa encher não, viu, não precisa encher, olha aí, ela é assim, não é, é, ela é assim, ela é programada para isso, é, está aí, aquele sacão, ela empurra na cadeira, não existe, eu pio naquela, é, essa aqui, você não tem problema não, olha aí, mais um presentão aí, dos anjos do canal, olha aí, vai deixar aí, vai deixar aí, olha aí, segunda surpresa, mas não acabou ainda não, não, mas não acabou ainda não, deixa eu mostrar aqui pessoal, uma notinha, né, 1.045 eu paguei, né, era 1.099, mas tem um desconto, aí ficou 1.045, eu paguei nessa cadeira, e nesse assento aqui, para ele tomar banho, né, aqui na cadeira de passeio, então, nós vamos agora agradecer pessoal, viu, aqui essa nota do senhor, né, dois presentão aí, que mandaram, nós vamos agradecer, a, 100 reais, mãe e filho, cidade São Miguel, Arcanjo, lá em São Paulo, 200 reais, Dona Iralice, Iralice de Goiânia, muito obrigada, 200 reais, obrigado, eu não abençoei, 200 reais também, a Carla e José, de Salvador, na Bahia, 45 reais, Luciene, e Maria Neuza, de Brasília, de Minas, 500 reais, Iris de Águas, de São Paulo, aliás, Iris de Águas, de São Pedro, é lá em São Paulo, 500 reais, então, foi essas, essas pessoas que, contribuíram, e as doações dela, a gente comprou essa cadeira, e este assento aqui, para ele tomar banho, e fazer as necessidades, tá certo? Então, o senhor, fique à vontade, quiser agradecer, os anjos do canal, vão estar lhe vendo aí. Obrigado, obrigado, conheço, conheço vocês não, mas Deus conhece, conheço vocês não, mas muito obrigado, a bondade de vocês, me deram comigo, muito obrigado, eu gostei muito, muito mesmo, estou muito feliz, e dou a bênção em vocês, e dou a bênção em vocês, e me deram, e me deram, e me deram, e me deram, obrigado, 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 eu não tenho nem mais o que falar, eu estou muito, muito feliz, muito, muito feliz, sem palavras, obrigado. Olha isso aí, graças a Deus, pessoal. Graças a Deus, então é isso, nós agradecemos aqui, essas pessoas que mandaram, e agora, a gente vai, buscar ali agora, outra surpresa, não acabou, tá certo, pessoal, nós já agradecemos essas aqui, mas não acabou não, tem mais ali no carro, viu, então vamos lá buscar. Amém, coração. Música Música